Hey guys! Começando a nossa segunda weekly vlog aqui. Estou no meu ambiente de trabalho já, são 11 da manhã, já respondi todos os e-mails, já fiz algumas ligações, não gosto de fazer ligações, mas as de codages né, que é uma frase em latim que diz tem que fazer o que deve ser feito e ponto. Agora estou fazendo algumas criações de conteúdo aqui e vai mais algumas horinhas no computador. São duas da tarde, eu e Blue estamos com muito calor, vim dar o almoço dele e almoçar. Bom, durante a semana eu tento fazer uma dietinha de algum legume na refeição, proteína... Espero que ninguém aqui de casa veja esse vlog, porque eu sempre levo bronca que eu uso o mesmo talher para pegar ingredientes diferentes, mas eu sempre vou do mais ciquinho para o mais úmido, para não sujar uma comida na outra né. Então o carboidrato, esse creme está com uma cara muito boa. Olha, uma mania minha é comer em bowls, eu gosto de comer em tigelas e com colher. Assim, eu estou na intimidade da minha casa, eu gosto de comer do jeito que eu quiser, eu sou pura finesse em restaurante e fora de casa, entendeu? Eu gosto de etiqueta e gosto de ter regra de etiqueta, mas eu gosto de comer no dia a dia, colher e bowl, tá? E não era para ninguém saber disso, se não fosse a internet essa vida de além blog, agora vlog também. Quem está começando a me acompanhar agora deve pensar que eu moro no Central Park, né? Sempre com verde atrás. Consegui um tempinho para fazer a segunda etapa de troca de Natal no shopping, encontrar minha prima, tomar um sorvetinho e é isso aí, fim de tarde já, horário de verão engana, parece que está mó solão, já já cai a noite. Sorvetinho com a irmãzinha no shopping, na outra dimensão tem uma neném e um cachorro que não serão divulgados, a gente recomenda não fazer o mesmo, né? É, com certeza. Não gravar crianças, a gente não sabe se em futuro elas não querem estar expostas na internet. Vamos respeitar, né? Exato. A individualidade de cada um. Isso aí, adorei que ela está falando, porque adoro quando ela fala, só se foi na sala brava. E a gente pegou sorvetina da Vero, da Vero, da Vero, pistache, pijanduia, cremino, é o melhor, né? O cremino? Só uma dica. Parece que a gente está em Miami com esse sol assim no shopping. O sol podia estar com a cor de Miami também, né? Eu estou, você não está aqui. É, nem vou. Terça-feira, três e meia da tarde, acabei de almoçar. Então vocês imaginam que amanhã foi muito agitado. Eu estou elaborando alguns projetos agora para o mês de fevereiro e eles estão demandando muito tempo, muita atenção. Então hoje realmente não deu para eu gravar nada, mas imaginem, eu estava no computador e no telefone. Agora eu dei uma pausa aqui que eu acabei de almoçar e vou voltar para o computador. 10 e meia da noite, cansada, muito cansada, olha esse cabelo. Ai, mas eu não ligo. O importante é que agora eu vou para casa, assistir uma série, comer. Hoje eu vou estar aqui com o Geldinho. Vamos, gaan юmães. Boa noite! O dia inteiro fora Já vou pra minha jantinha Temac Ah, essa sou eu na TPM Eu compro dois picolés E Passo na Zara Tá tudo errado, não era pra eu fazer isso São duas da manhã Eu acabei de acordar no sofá Sentei um pouquinho Só pra ver um episódio de série Cataploft Aconteceu o que eu mais temia Eu tô muito feliz Algo curioso está acontecendo na cidade Eu e Karina, pessoas meio atrasadas pra refeições Chegamos antes do restaurante abrir Eu tô pensando em entrar já e falar Oi, quero comer, tô com fome Eu sei que vocês já estão aí Eu tô vendo vocês Eu quero pizza A gente tá na pizzaria Itza Aqui no Itaim, em São Paulo E ela é bem conhecida Ela é nova E ela ficou bem conhecida Por ter fermentação natural Ela é artesanal Tem massa de brópolis Várias coisas interessantes Aqui no restaurante tem o ambiente em verbo A gente tá na barandinha E eis o menu Esse aqui é o mix de casquinha Chegou o nosso mix de casquinha de pizza Tem hummus, beterraba Coutinho de manga Pesto de manjericão Nosso suco A gente pedimos uma special salad Que é uma skinny pasta Abobrinha cortada Em formato de espaguete Pesto de manjericão Mozzarella de búfala Que deve estar em algum lugar por aqui Tomar cereja confit E peixe de azeite Música Música Essas tem tamanho individual Essa aqui é a da Cádia Tifa branca A massa é a de... Como foi Eu queria mostrar a sobremesa inteira Mas eu acho que já tá faltando uma parte aqui Olha, tem uma colher entrando no vídeo Tipo que é Fulgada Hummm Exo, exo Tchau, tchau.